Olá, você está cansado de usar óculos? Você está cansado de ter que acordar todo dia de manhã e colocar o seu óculos para ver se você enxerga alguma coisa? Você que usa tanto óculos que às vezes toma até banho com ele, você sabia que você tem alternativas para você diminuir ou minimizar muito o uso dos seus óculos? Pois é, a gente tem essas alternativas que a gente chama de cirurgia refrativa. São cirurgias que a gente faz para diminuir o erro refracional do olho e fazer com que você precise muito menos ou não precise dos seus óculos. Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar os diferentes tipos de cirurgia refrativa e como é que cada uma atua nos seus olhos. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache. Eu sou médico oftalmologista aqui no estado do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje resolvi falar para vocês sobre os diferentes métodos que a gente tem para fazer de cirurgia refrativa. Que são cirurgias que a gente faz com o intuito de fazer com que o paciente não use óculos ou pelo menos diminua bastante a necessidade dos mesmos. Pensando assim, a gente tem hoje três tipos de cirurgia refrativa que a gente pode fazer no olho do paciente. Bom, a cirurgia mais conhecida por vocês é a cirurgia a laser, que a gente faz um remodelamento da córnea com o hexamer laser, que é uma ablação da córnea. Um segundo tipo de cirurgia refrativa que a gente faz hoje em dia com muito sucesso é a moderna cirurgia da catarata. Nela, a gente tem exames bem avançados, a gente tem lente para implantar no lugar da catarata bem avançadas, com o que a gente pode fazer com que o paciente tenha uma ótima independência dos óculos para fazer suas atividades do dia a dia. E um terceiro tipo de cirurgia refrativa também que existe hoje em dia, que é o implante intraocular de lente fássica. Nessa cirurgia, a gente não mexe no cristalino, a gente não mexe na catarata, e a gente implanta uma lente dentro do olho para fazer as mudanças necessárias na refração dos raios luminosos, fazendo com que o paciente fique mais independente dos óculos. Eu vou meter o primeiro tipo de cirurgia no vídeo de hoje, porque eu já falei que tem aqui no canal vários vídeos sobre cirurgia de catarata, falando inclusive dos lentes, dos modelos, como é que cada uma atua. Então eu vou dar mais ênfase à cirurgia com a laser. Bom, a cirurgia com laser, o eczema laser, o que ele faz é um remodelamento da córnea. A córnea, ela é um tecido, ela é uma lente que a gente tem no olho, que é responsável, ela é o maior responsável, na verdade, pela refração dos raios de luz. Ela é como se fosse a lente mais poderosa do nosso olho. Então a gente mexe nessa córnea, na cirurgia com o eczema laser, fazendo uma alteração na superfície, no formato dessa córnea, a fim de consertar o erro refrativo, ou seja, fazendo com que os raios de luz que não estão sendo focados na retina, com que eles cheguem diretamente na retina. Então a gente faz um remodelamento da córnea para fazer a convergência desses raios no local correto e levando ao paciente a não necessitar mais do uso dos óculos. Porém, a gente precisa salientar alguns detalhes dessa cirurgia. Essa cirurgia, o paciente precisa ser um bom candidato para ela. E o que é ser um bom candidato? É ter uma córnea boa, uma córnea que não venha a desenvolver nenhum tipo de problema após sofrer essa alteração com o eczema laser. O eczema laser faz uma ablação, ele faz um afinamento da córnea. Então a gente tem exames hoje que a gente mede a espessura da córnea no desenho todo dela e a gente consegue ver através desses exames se essa ablação, se essa redução da espessura da córnea pode causar um problema futuro. Se ela puder causar algum problema futuro, esse paciente não é um bom candidato, ele não pode ser submetido a esse tipo de cirurgia. Uma outra coisa muito importante que a gente deve falar aqui desse tipo de cirurgia é que ela não leva à estabilização do grau. Então não adianta o paciente chegar no consultório hoje querendo fazer essa cirurgia sem saber se esse grau está estabilizado. Eu costumo falar para os pacientes que se todo ano ele vai no médico e aumenta meio ou um, se ele fizer a cirurgia vai continuar mudando meio ou um, não é a cirurgia que vai dar essa estabilidade. Então a cirurgia nada mais é do que um óculos feito para você naquele momento. Então se você está com o mesmo grau há dois anos, muito provavelmente a gente vai fazer essa cirurgia e vai ficar com aquele grau estabilizadinho do jeito que está. Agora, se você não está com o grau estabilizado, não vale a pena fazer porque a chance de voltar alguma coisa é muito alta. Existem dois tipos de cirurgia que podem ser feitas com hexamer laser, o PRK e o LASIK. Qual é a diferença de um e de outro? No PRK a gente faz, a gente promove a desepitalização, a gente tira a camada superficial de célula da córnea e faz a ablação logo em seguida no estroma da córnea. No LASIK a gente faz a remoção como se fosse de uma tampa, como se você pegasse uma tangerina, descascasse aquela parte da casca ali, levantasse uma tampa, faz o laser e a gente recobre de novo com aquele mesmo tecido corneano. Como a gente faz essa tampa, os pacientes que têm córnea fina são mais difíceis de ser submetidos ao LASIK porque para fazer o LASIK ele requer mais córnea para você poder fazer essa tampa. Pós-operatório do LASIK, por conta disso, de você ter essa tampa natural, ele é muito mais confortável. O ganho de visão do paciente é muito mais rápido. No PRK, como a gente faz a desepitalização, depois de feito o laser, a gente coloca uma lente de contato terapêutica, que a gente chama, que o paciente vai ficar com ela alguns dias e a córnea vai cicatrizar do seu método natural. Então, uma cirurgia de PRK, ela tem uma recuperação visual bem mais lenta do que o LASIK. Porém, a cirurgia feita com LASIK, ela pode ser um pouco mais arriscada para pacientes que sejam muito ativos, para pacientes que tenham o hábito de fazer esportes de contato, porque aquela tampa, ela cicatriza, mas aquela cicatriza, ela fica para o resto da vida. Então, se você não tomar cuidado, pode ser que, se você levar algum trauma contuso no olho, alguma pancada, aquela tampinha que você fez ali para fazer a cirurgia, ela pode se deslocar e você ter consequências depois em relação a isso. Já no PRK, não. A córnea cicatriza naturalmente e depois não tem nenhum risco de você ter nenhum dano daquele tecido corneano se você sofreu algum trauma, alguma coisa. Lembrando que essas cirurgias feitas na córnea, normalmente a gente indica para pacientes com menos de 40 anos, menos de 45 anos, porque lembrando que com 40 anos você vai desenvolver aquele processo da presbiopia, que é a visão cansada para perto, a necessidade dos óculos para perto. Então, quando o paciente vem querendo fazer esse tipo de cirurgia, a gente tem que enfatizar que quando chega naquela idade dos 40, 40 e poucos anos, ele vai voltar nesse estado daquele uso dos óculos para perto que todo mundo que não tem nenhum tipo de ametropia vai precisar. Uma outra coisa importante de se falar também é que essa cirurgia com eczema laser, para fazer essa ablação, para fazer essa redução da espessura da córnea, ela tem um limite. Então, ela tem um limite de grau, tanto para miopia, quanto para hipermetropia, quanto para astigmatismo. Então, pode ser que graus muito elevados de miopia, hipermetropia e astigmatismo não se consiga êxito no intuito de zerado, de tirar completamente a necessidade dos óculos pelo paciente pelo fato da gente ter um limite de ablação da córnea. A gente não pode afinar a córnea o quanto é necessário. A gente precisa fazer esse remodelamento, esse afinamento e permanecer com o tecido corneano depois que não cause nenhum problema futuro para o paciente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter sido o mais claro possível sobre o eczema laser, sobre essa cirurgia refrativa. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreve, dá uma força, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.